Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Olha, o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, ele protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, dia 12 de dezembro, o mandado de segurança. Qual o objetivo desse mandado de segurança? Ele pediu que a eleição para a presidência do Senado tenha voto aberto. Exatamente, voto aberto. E é claro que um pedido desses só poderia gerar uma verdadeira balbúrdia na política brasileira. E esse assunto está sendo discutido de norte a sul, de leste a oeste, e principalmente no próprio Senado da República. O senador Lazier Martins disse que o mandado de segurança já foi distribuído e o relator do Supremo Tribunal Federal será o ministro Marco Aurélio Mello. Ele argumenta que a Constituição Federal já prevê, já faz referência ao voto aberto. Por quê? Porque não prevê voto secreto nas votações do poder legislativo. E a razão é muito simples. Porque o voto secreto, ele é estabelecido para o eleitor comum, para o cidadão brasileiro, aquele que está sujeito a todo tipo de pressão dos grandes políticos, dos peixes graúdos, dos altos empresários, dos altos escalões, dessa maneira torpe, dessa maneira vil, como se faz política no Brasil. Para que o voto secreto? Exatamente para evitar que o cidadão seja coagido em votar da maneira como realmente e infelizmente termina acontecendo. Nem adianta, na grande maioria das vezes, o voto ser secreto. Porque quase que todo mundo fica sabendo. As pessoas terminam declarando criminosamente em quem vão votar. É claro que não tem nenhum problema se eu disser na condição de liderança política, na condição, exatamente como acontece com um senador da República, como acontece com um vereador, um deputado estadual, um mandatário, enfim, em quem eu voto. Qual é o problema? Nenhum. Então, a legislação brasileira, a Constituição Federal, ela não prevê qualquer tipo de proibição para que o voto no Senado seja aberto. Está muito certo o projeto do senador Lazier Martins. Ele disse que o projeto de resolução que apresentou no Senado para que o voto seja aberto nas eleições para a mesa e para a presidência das comissões, não obteve a simpatia do atual presidente da casa, o famoso Eunício de Oliveira, do MDB, conhecido como índio. Rapaz, esses índios, esses índios do Nordeste, aqui do Piauí, tem uns índios aí que são danados, dissabidos, esse do Ceará, ou o pessoal que gosta de coisa secreta, gosta de coisa secreta. Esse é o Eunício Oliveira. Inclusive, ele chegou a dizer que era oportunismo tentar fazer eleição aberta para a mesa diretora. Agora, por quê? Porque atenta contra o interesse daquele sabidão das Alagoas, o Renan Calheiros, ele disse o seguinte, é oportunismo desse Lazier Martins querer fazer uma votação aberta. Agora, o que é que realmente acontece com essa situação aí? As eleições no Brasil, senhoras e senhores aqui do canal, nunca foram livres, nem para deputados, nem para senadores, nunca foram livres para prefeitos municipais, para vereadores. As pessoas aí, os graúdos, eles fazem o que querem com as eleições, manobram do jeito que eles querem. Não se pode exigir, portanto, que sejam livres para os eleitores comuns. O voto aberto faz sentido para eleitores que, em tese, teriam poder para decidir seu próprio destino. Senadores, por exemplo. O presidente da República, o que é que tem o presidente da República a dizer? Quem é que vai poder mandar mais do que o presidente da República no voto dele? Quem é que vai poder mandar mais do que um senador da República no voto dele? só mesmo uma cara de Amélia como o senador Eunício ou como o senador Renan Calheiros, que, inclusive, ele chegou aqui a dar umas declarações citado como possível candidato à presidência do Senado. Ele foi para o Twitter e, no dia seguinte, me parece que na quinta-feira, a data em que o senador Lazinha entrou com essa ação lá no Senado, com o mandato de segurança, ele disse o seguinte, disse no Twitter que a Constituição Federal estaria sendo espancada. pelo senador Lazinha Martins. Os dois andaram se peitando lá no Senado exatamente por conta desta polêmica do voto aberto para a presidência do Senado. É um parlamentar espancando a Constituição ao pedir a intervenção de um poder no seu próprio poder para constranger colegas. É assim que a roda gira. Constranger colegas, pedir o voto aberto. Agora, não seria de se espantar num parlamento contaminado pela falta de escrúpulos que o Supremo Tribunal Federal, atendendo a esse coleguismo que permeia os poderes do Brasil, mantivesse a votação secreta. Agora, se passar, e é interessante que passe, pode até ser que passe, é depois de amanhã, hoje, segunda-feira, nós estamos gravando e vamos postar daqui a pouquinho esse vídeo para vocês, se passar essa votação na quarta-feira, dia 19 de dezembro. Está pautado para ser nessa quarta-feira, dia 19 de dezembro, a votação. É muito interessante que passe. Isso pode ser uma onda para esses novos tempos que o Brasil está vivendo, que pode atingir o estado do Piauí, que pode agredir interesses outros que gostariam de manter determinadas situações de sigilo nas votações. E que pode até ser positivo, porque novas lideranças podem surgir. E uma situação completamente nova, de repente, com o voto aberto, pode ser presidente alguém que ninguém está nem esperando. E o Brasil, e o Piauí, e o Nordeste brasileiro, e as diversas Assembleias Legislativas, e os diversos poderes da República, finalmente saiam do atraso em que se encontram. Porque esse modelo de eleição para a presidência das mesas dos parlamentos que nós temos no Brasil, ainda continuam com um pé no século XIX, infelizmente. Então vamos esperar para ver. Pode ser que o Senado tome uma decisão diferente daquela que esse Renan e que esse índio safado do Ceará estão esperando. Ok? Tony Rodrigues, além da notícia. Se você gostou, dê um like. se inscreva no canal, toque o sininho para ativar as notificações. Eu conto com você. Um grande abraço. Valeu.